Bom dia, boa tarde, boa noite, tá boa, tá bom? Se não tá, já sabe, fica logo! Eu sou Leila Araújo, criadora do canal Vida Simples, que dá dica de beleza, de make pra cobrir melasma, de cuidados faciais, de skin care, de compras baratinhas, de perfume. Gente, eu dou dica de muita coisa, se você gosta desse conteúdo, não perca tempo, já se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Boa noite, meu universo de cheirosos, tudo bem? Espero que vocês enxerguem sobre o que vamos falar. Natura hoje, aquele antigo, lançado em 2000 e alguma coisa. Lembram-se do quanto era maravilhoso? Vou borrifar aqui e vou contar pra vocês tudo que ele tem de bom, porque tiraram de linha. Natura é assim, de vez em quando ela resolve tirar umas coisas que são boas de linha. Natura, devolve ele pra gente, nós gostamos dele. Ó, foi lançado em 2006. Olha como eu sou fiel às minhas notas de saída, gente. Eu amo bergamota, tangerina, enche minha boca de água, limão siciliano. Gente, olha o que ele tem, ele tem manjericão. Você tá entendendo? Ele tem manjericão. Por isso que ele é tão exótico e tão bom ao mesmo tempo. Ele tem hortelã. Tem jasmin. Violeta. É uma flor forte quando tem perfume. Ai, eu sinto chá verde. Chá verde, um pouquinho de chá verde. Ele é amadeirado. Ele tem sândalo que traz toda essa sofisticação pra ele. Ele tem um pouquinho de almíscara. Tem um pouquinho de cedro. E tem, claro, a minha maravilhosa baunilha. Gente, o que que você pode esperar de um perfume com todas essas notas? Claro. Um perfume de alta fixação. Um perfume de alta projeção. Um perfume que vão falar pra você toda hora. Nossa, que cheiro bom. Se fica bom na sua pele, que é o caso da minha, que ele fica bom. Nossa, que cheiro bom, mas diferente. Porque vocês viram, né? Ele tem até manjericão. Ele é um perfume que agrada a qualquer lugar onde você pode ir. A qualquer idade. A Natura lançou minha edição especial. Não sei se ainda tem. Mas se tiver, é uma oportunidade de você obtê-lo aí na sua coleção. Um perfume tão rico de notas. Me enche a boca de água ao falar. Porque tem muitos cítricos, né? E é um perfume sofisticadíssimo. Porque ele traz o sândalo ali. Ele traz, né? Flores. Ele traz frutas. Ele entrega uma sofisticação muito grande. Eu amo a casa de Natura, viu, gente? Eu confesso pra vocês. Eu já tive muito perfume importado. Mas depois, ultimamente, a Natura tem arrasado nos perfumes dela. E eu tenho gostado muito de tudo que ela nos entrega. E esse aqui é um que eu tenho certeza que você vai gostar de ter na sua coleção. Embora esteja descontinuado. Mas, né? Pra usar de vez em quando. E as minhas considerações são essas. Eu espero que você tenha gostado. Por hoje é só. Cheirando essa fragrância maravilhosa. Grande beijo. Tchau! Tchau!